Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android e hoje trazendo aqui pra vocês os melhores aplicativos do mês de junho. Então, vamos conferir nossa lista. O primeiro aplicativo da nossa lista é esta bolinha aqui, que o nome dele é Float Touch. Tá? Pra quem tá vendo ele aqui, o que ele serve? Nada mais é do que um atalho pra todo o menu inicial do seu aparelho. Opa, não é bem esse. Então, ele vai fazer isso daqui na sua tela. Então, se você quer um acesso mais rápido, mais fácil aos aplicativos, basta você configurar. Você também pode configurar outras opções aqui, outros atalhos, mas isto é só na versão Pro. Na versão gratuita, ele vem com apenas uma janela e você pode acessar facilmente aqui, com animação bem interessante. É um aplicativo muito prático e muito fácil. Se você não quiser esse botãozinho aqui, basta apertar, segurar e ele joga a função aqui pra cima. Então, o Float Touch traz algumas funções bem interessantes aí para o seu aparelho. Vale a pena conferir. Se você é daquele que gosta de acompanhar todas as notícias relacionadas a Android, relacionadas a smartphone, esse aqui é o app Geek. Ele serve pra você acompanhar as novidades. Ele é como se fosse uma revista que atualiza constantemente. E aqui eu selecionei pra ele mostrar pra mim tudo que fosse relacionado a smartphones, ao sistema Android, né? E jogos, internet, tudo isso ele vai me mostrando. Então, a cada vez que tem uma notícia nova, de grande relevância, ele notifica. Vai ficar essa notificação na minha tela. Eu posso vir aqui e clicar e ler a notícia. Um lado negativo do aplicativo é que ele está em inglês ou espanhol. Mas como o espanhol é de fácil entendimento, vale a pena essa dica. Eu estava lendo, cheguei a ver algumas informações do fornecedor e existe sim a previsão pra que ele seja colocado em português. Então, vale acompanhar aí esse aplicativo também que traz informações bem interessantes. Este aqui é o OnReader ou OnReader, como vocês queiram chamar. Basicamente, ele é um aplicativo pra você acompanhar o clima, né? Como está o tempo, como está o clima. E tudo isso ele também gera uma notificação bem interessante. Ele está mostrando aqui como está a minha cidade. E isso aqui no fundo ele mostra em tempo real. Então, se o tempo estiver nublado, ele vai mostrar que está nublado aqui e assim por diante. Então, ele traz várias informações, como a velocidade do vento, temperatura, umidade. Tudo isso ele traz aqui. Traz a previsão para os outros dias. Traz algumas informações bem bacanas mesmo. Até a chance de chuva para os próximos dias na minha região. E aqui também ele mostra a região que eu estou. A hora que o sol nasce ou a hora que o sol se põe. Então, tudo isso ele mostra. É um aplicativo muito completo pra quem gosta de acompanhar o clima em tempo real aí, de um modo bem fácil no seu aparelho. Este aplicativo aqui, com certeza vocês devem ter visto nosso tutorial, é o Ccleaner. Este é um aplicativo que também foi liberado para download direto da Google Play em junho. E funciona para limpar, analisar e fazer limpezas no seu aparelho. Aqui ele está fazendo uma análise. Eu posso cancelar ela, posso continuar. Assim que ele identifica todos os caches, tudo que eu posso limpar no meu aparelho, ele vai me mostrar tudo isso. E basta eu clicar aqui em limpeza. Vou selecionar aqui o que eu quero limpar. Tudo isso, basta eu clicar aqui e ele já faz essa limpeza de uma forma bem fácil. E deixa o aparelho um pouco mais leve de tudo aquilo que eu não consigo limpar tão facilmente de forma manual. Então, este é um aplicativo muito interessante. Faz uma limpeza bem legal, vai mostrar ali como está o armazenamento. E são configurações bem simples para quem quer trabalhar com ele. Este aplicativo aqui, com certeza, é para a galera que gosta de esconder alguma coisinha. Então, este é o Galeria Plus. Para que ele serve? Serve para você esconder algumas fotos, alguns vídeos. Então, eu selecionei aqui para testar essas fotos horríveis. Ah, esta é a capinha do meu Moto X. Então, eu selecionei algumas fotos. Ele funciona de uma forma bem tranquila. Se você selecionou ele aqui, basta fazer o seu desenho. Vai selecionar quais são as fotos. Aqui tem algumas fotos. Vou selecionar esta foto aqui. Basta eu segurar sobre ela e marcar aqui que ninguém deve ver ela. E pronto, já está bloqueada. Vai vir aqui para a Hidden Galeria. Então, estas fotos não vão aparecer na galeria normal do meu aplicativo. Somente se eu vir aqui e fizer o desenho das imagens que eu selecionei. Então, serve para você esconder muita coisa bacana aí também. Se você gosta muito aí do WhatsApp, trazendo para vocês um concorrente bem interessante. É o ICQ. Este aqui é o aplicativo do ICQ. Serve para você trocar mensagens. Seja de texto, mensagens normais ou SMS. A promessa dele é que ele envie SMS de forma gratuita. Nós fizemos alguns testes. Vocês podem ver aqui. Eu enviei. Ele aparece aqui como enviado com SMS grátis. Mas, somente nos nossos testes, somente a primeira mensagem foi. Então, mas para o bate-papo normal, como o WhatsApp faz, o Viber faz e tem alguns outros aplicativos, ele funciona perfeitamente com um visual bem interessante, um visual bem bacana. As conversas entre seus amigos ficam de forma bem agradável aqui na tela. Então, vale a pena conferir o aplicativo do ICQ. Este outro aplicativo aqui é o Mumbator. Olha só o nome que legal. Para que ele serve? Este é um aplicativo para rastrear encomendas. Para você que gosta de fazer muitas compras e utiliza os correios para fazer essas entregas, então basta você vir aqui, adicionar o código de rastreio. Pode colocar aqui uma tag para essas informações. Vai colocar lá, sei lá, livros ou de onde você comprou. Tudo isso você pode colocar aqui. Assim que você adiciona isso, ele vai buscar informações sobre essa sua entrega, sobre a sua encomenda e vai te notificar sempre que for alterada alguma coisa. No meu caso aqui, eu tinha feito uma compra. Saiu aqui de Curitiba. E ele já, a cada passo, ele foi me notificando até o momento da entrega. Então, é um aplicativo muito prático, muito fácil para quem compra muito aí. E até para quem comprou uma ou outra vez, sabe que o site do correio não disponibiliza essa função para celular. Então, vale a pena conferir o Mumbator. Este aqui é o Ringtone Maker. Bom, como todo aplicativo gratuito, ele tem algumas propagandas. Mas o que esse aplicativo aqui faz? Se você tem uma música baixada aí no seu aparelho, o que ele faz é transformar essa música em um ringtone. Então, vamos lá. Eu vou escolher parte de uma música aqui. Então, eu clico ali, abro ela, entro no modo edição. E eu vou selecionar aqui o que eu quero que reproduza quando eu colocar esse som para tocar. Então, eu posso definir aqui menos um, mais um. Então, eu vou selecionar esse trecho da música e eu quero que toque ele quando eu colocar essa música como despertador ou como qualquer outra notificação. Então, aqui eu estou escutando exatamente como ele está mostrando ali. Então, você basicamente vai selecionar a parte que você quer salvar. Vai salvar ele como um outro ringtone e vai funcionar perfeitamente aí no seu aparelho. Um outro aplicativo muito interessante que nós testamos aí no mês de junho foi o Spotify, que foi liberado no Brasil. Então, o que ele faz esse aplicativo? Ele é um aplicativo de stream de música. Então, se você tiver internet, você vai ouvir todas as músicas que você desejar. Então, basta selecionar a música e colocar para tocar. É simples e rápido. A internet não precisa ser das melhores, tá? Que eu testei ela com 3G, que não é lá a grande coisa. E funcionou perfeitamente. Ele facilita o seu acesso de uma forma bem interessante. Você vai encontrar vários e vários artistas. Vai criar sua lista de reprodução. Então, é um aplicativo muito interessante. Muito prático para quem gosta de música. Então, é muito prático e muito rápido você ter acesso a todas as músicas que você deseja. Sem ocupar muito espaço no seu aparelho. Então, basta selecionar ela. Vai utilizar a internet para acessar a música e vai ouvir rapidamente. Se você gosta de um teclado diferente no seu Android, com certeza, já deve ter testado aí o SwiftKey. Que é esse teclado aqui. Estou mostrando aqui as opções dele. E aqui, no mês de junho, ele ficou gratuito. Olha que maravilha. E veio com a novidade de muitos e muitos temas. A maioria desses temas são gratuitos. E tem vários e vários temas e pacotes de temas que são pagos. Mas você consegue vários temas bem bacanas, bem bonitos, de graça. Então, olha, esse daqui é um gratuito. Basta eu clicar nele e eu já vou adquirir ele facilmente. Depois disso, você pode vir aqui para acessar o teclado. Olha aqui que legal. Que bacana que ficou o teclado. Então, ele é muito bonito. Você pode deslizar o dedo aqui pela tela também para escrever. E pode selecionar entre vários temas do aplicativo. Ficou show de bola essa versão gratuita do SwiftKey. Bom, galerinha. Era essa a nossa lista de hoje. Esperamos que tenham gostado. Esses foram os aplicativos que nós testamos aí no mês de junho. Fique na guarda. Logo teremos os melhores jogos. E até a próxima. Fui!